Olha o pontinho que o DJ solta, bora as menina Olha o pontinho que o DJ solta, bora as menina Que estão no baile com suas amigas, que tá louquinha pra fazer dancinha Que estão no baile com suas amigas, que tá louquinha pra fazer dancinha Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Quando o DJ solta o pontinho, ela se empolga junto com as amigas Quando o DJ solta o pontinho, ela se empolga junto com as amigas Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ele, ele, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Olha o pontinho que o DJ solta, bora as menina Olha o pontinho que o DJ solta, bora as menina Que estão no baile com suas amigas, que tá louquinha pra fazer dancinha Que estão no baile com suas amigas, que tá louquinha pra fazer dança, fazer dança, fazer dança Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Quando o DJ solta o pontinho, ela se empolga junto com as amigas Quando o DJ solta o pontinho, ela se empolga junto com as amigas Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina Ele, ele, ele pina Ela sobe, ela desce e rebola, ele pina A CIDADE NO BRASIL